Oi, leitoras! Oi, leitoras! Tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Cremilda. Oi, amiga! Ai, amiga, eu tava morrendo de saudades de você. Eu também, meu amor. Mais um vídeo da série Amiga Revela. E hoje a gente vai contar pra você, mulher, como identificar a Falciane. Tem várias, né? Olhando pro lado, você já enxerga algumas ali, sentada no chão. Não sai daí e vem se divertir com a gente. Não esqueça de se inscrever no canal. Mostrou a Falciane? Olha! Foca na Falciane. O quê? Vocês acham que tem Falciane aqui? A última pessoa que pode ter Falciane é você. Eu tô aqui no meu lixo, amiga, eu tô aqui no meu lixo. Cremilda. Fala, Má. Conta pra mim como identificar a Amiga Falciane. Qual você acha que é o primeiro alerta, o primeiro sinal que você fala? Putz, será que se ela realmente fosse minha amiga, ela falaria isso pra mim? Então, eu acho que a Amiga Falciane é aquela que sempre tá elogiando. Tipo, ai, amiga, seu cabelo tá lindo. Porque isso não é... Amiga não é assim. Amiga, por exemplo, eu. Eu falo na tua cara, ó, tá com uma papada aqui, tá com uma papadinha aqui. Tá aqui, ó, tá sobrando uma gordurinha aqui. Ela chegou falando desse jeito, dá tchau. Eu, assim, fazer assim. Porque eu sou, eu sou sincera, eu não sou a Falciane, eu sou a Amiga que você tem que confiar. A Falciane ia chegar alguém e ia falar que a sua maquiagem tá linda. Óbvio que não, né, amiga? A gente, assim, a gente ser sincera, a gente fala que tá ridícula. A Falciane ia elogiar seu cabelo. Fala, nossa, tá linda essa cor aqui. Nossa, nem parece que pode sonar água oxigenada. Mas a gente que é sincera, a gente fala, né, amiga? Eu lembro aquele dia, você me chamou, ai, vamos lá na laje que eu quero pintar o cabelo. Então, é diferenciada a amizade, entendeu? Nossa, que exagerou! Exagerar é a sua maquiagem. Olha! Você que é o tipo de amiga? Qual é o seu tipo de amiga? Eu sou a amiga sincera. Você? Ah, entendi. E quem fez essa sua amiga? Fui eu mesma, querida. Ah, entendi. Óbvio, eu assisti vários Do You With Yourself lá no... Do quê? Do You With Yourself lá no YouTube U. Aí eu aprendi. Sou muito fã daquela blogueira lá, a Kéfera. Kéfera? Oi! Oi! Oi, miados! Você falou que quem que tá em excesso? Oi? Você falou que quem que tá em excesso? Quem que tá em excesso? A falsidade tá em excesso. A maquiagem de quem que tava em excesso? Oi, quem, querida? Você falou que quem que tava em excesso? Eu falei que o sol... Ó, ó, ó a Falciane! Ó a Falciane! Óbvio que não. É nessa, sabe? É nessas horas. Eu vim aqui pra mostrar pra desmascarar essa falsena. Amiga, você tá achando que é sua amiga? Eu vou falar a verdade, a falsena é ela. Chegou agora. Não, não, não. Você é a falsa, querida. Eu tava ali só prestando atenção de você. Esse excesso que eu não sei, esse seu cílio aí, ó, foi colado sabe por quê? Com cola de madeira, querida. Sobrela! Puxa! Foi colado! Foi colado! Foi colado! Eu vou puxar sua cara! Piraia! Sai! Você aqui... Eu salvei muito pra você! Você! Eu tava ali no meu nicho ali, aí tu falou pra ela que a maquiagem dela tava demais, aí eu vim aqui perguntar, tinha satisfação. Aí você falou assim... Ah, não te conversou. Você quer falar assim, não pode falar nada, meu amor. Aí a gente se sente, a gente se toque, tá? É assim. Ó, vocês tão fazendo isso, eu quero que você faça isso. Me dá licença vocês, Piraia. Tá, a gente pode falar. Pior coisa. Ai... Que linda! E aquela sua amiga? Olha só, você é do tipo... Que amiga, gente? Eu sou do tipo que não gosta de comer caidão. Não. A gente quer saber se você olha pra sua amiga e fala que a roupa dela tá feia. Porque a gente tá gostando desse tipo de comportamento, não. É. É tipo, olhou e fala... Ai, gostei. Ai, quer saber? Quer saber? Eu me nego. Eu me nego. Você é falseâne, pô. Ai, não. Assume que você é falseâne. E como que as falseâneas se comportam? Ó, queridinha. Ó, queridinha. Quer falar de falsidade? Quer. Você, eu vou falar de falsidade, então. A hora de tirar a selfie lá pros Instagram. Muito engraçado isso aí. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Botando fogo na amiguinha. Chega lá no Instagram, tá assim, ó. Ai, amiga, tira foto. Você não fala... A gente não conhece a gente. Você não fala da nossa amizade, da amizade das youtubers do beleza, que a gente é amiga de verdade. É emocional. Que fica fazendo collab com os outros pra ganhar sempre. É. Faço mesmo, querida. Eu me posto pra ganhar seguidor. Tô linda. E aqui, o que que foi? O neutrólogo que passou demais? Tô tomando hormônio. Tô tomando hormônio. Tô tomando hormônio. Hancake. Hancake, pedaço de baba que tava ali. Irã. O que é que você tem bar, amiga? Oi? O que é que você tem bar? Explica, eu não tô entendendo. Ai, gente. Tá bom, vou contar pra vocês. Faça, se abre. Sabe aqueles programas de TV lá que tem aquelas gostosas que ficam, sabe? Ah, a gente já participou. Ó. Não. Eu disse gostosa, amiga. Olha! Eu sei. Mas se gostar desse aqui, você vai ter que procurar muita coisa. Olha, ó. Eu vou contar a minha história. Eu queria participar desse programa lá que tem as minhas gostosas. O médico falou, ah, já são 15, já são ali, daí acabou aqui. Me queceu, né, gente? Tô gostosa, tô gostosa. Olha essa raba. Fala que tem uma igual. Ai, enfim. Não acho igual essa raba aqui, é qualidade. Não gostei. Mas aí... Você já teve algum problema com o namorado? E aí a falsene vem, e aí você sente que tá em cima do seu namorado, que tá acontecendo alguma coisa estranha. Como é que você sabe que a tua amiga tá dando em cima do seu namorado ou não? Então, o negócio é que eu me garanto, né, queridas? Então... Não sei se... Ah, mas você me garantir é uma coisa. É. Você evitar que a pessoa faça outra coisa... É outra história. É falsene que nasceu pra ser falsene, vai ser falsene. Você tem que identificar essa sua amiga. Princesa é sinorme de falsidade. Falou princesa? Querida. Querida. Tocou assim, ó. Tocou assim, ó. Eu gosto de fro. Oi, fro é linda. Fofa. Fofa. Fofa, amiga. Fofa é na hora do barraco. Fofa é na hora... Fofa é verdade. Fofinha. Não. Você ouve aqui, fofa. Isso, é fofa. É. Fofinha. Quando a amiga tem inveja de você, como é que você identifica? Eu falo. Eu acho que a amiga quando tem inveja, ela começa pegando suas coisas. Suas maquiagens, assim, começa a ir pra casa. Sério? Eu acho que isso aí é um grande sinônimo, assim. Ou ela começa a se sentir como você, a fazer tudo como você. Eu acho que isso aí também é sinônimo. Igual Instagram. Só lá no Instagram. Postou a fotinho lá, postou a polpinha da bunda aqui, né? Aí vai chegar a amiga falsinha, você vai ver que duas semanas depois ela vai postar a foto. Sabe o que a amiga falsinha faz? Ela dá um pão de queijo só e põe. Ela dá um pão de queijo só e põe. Ela dá um pão de queijo só e põe. Amiga, descobriu o que é falsinha? Eu vou te ensinar. Você pega a sua mão direita, pega a sua mão esquerda... Não, não esquece! Me mata a faciânia! Porque faciânia é bicho do capeta! É bicho que não devia estar no mundo! Mas a irmã de conselho que eu dou para minhas amigas não. É, você tem que ser de fina! É que eu aqui fingi que nada acontecia. Fina! A única coisa fina em mim é o meu salto 15, amiga. Porque eu... Tem coisa. Nada de fina que nada. Me mata. Tá muito invejosa, né? Invejosa. Escreve, né? Será que ele falou da falsinha? Ele foi justo pegar o cabelo de uma das minhas melhores amigas? Gente, guardei o ponto de queijo. O que será que tá acontecendo? Crêmilda, sacou. Chega. Você percebeu que o papo tá muito melhor. Sabe por aqui? Para não falar isso dela! Amor, você tá escolhendo falar com a pessoa errada. E para finalizar as últimas dicas para você identificar sua falsiane, sua amiga, que parece sua amiga, mas não é uma falsiane, vocabulário da falsiane. Como ela te compimenta? Oi, amiga! Tudo bem, Fro? Tudo bom! Super bom! Coisa linda! Eu já acho que é! Nossa, quanto tempo! A pessoa ficou cinco meses sem te ligar. Nossa, quanto tempo! Tá morrendo de saudade! Mas você também ficou cinco meses sem ligar para ela. Querida! Ai, eu amo! A gente não fica sem se falar mesmo não! É porque realmente não tem falsiane aqui dentro! Entendeu? Eu também acho bem engraçado! Tá tudo bem, vocês estão juntos! Na hora que vai comer, por exemplo, juntas, sabe como é que é a falsiane? Cada um com a sua comitinha! Quando é amiga de verdade, uma comida a outra, uma pega a outra, pega a mão, tá tudo bem! Entendeu? Essa é amiga de verdade! Essa parte de enfiar no bolso assim é você, que é um pouco mais vandalismozinho, né? É você! É que eu vou pra essa banda daí, eu vou pra a banda do vandalismo! É isso que eu quero falar de classe! Como é a falsiane elogiando? Você tá linda hoje! Adorei só maquiados! Essa é falsiane! Eu já acho que a cara dela é assim! E a amiga nem branco! E aí, tudo bom? Que linda, amor! Tá linda! Adorei! Nossa, eu adorei essa roupa! Ela tá assim, ó! É amiga assim, ó! Oi, tudo bem? Ai, que linda! Ah! Demora, demora! Porque ela demora! Que linda! Parece que ela te olha no fundo com aquele rancor! É! E vira o sorriso juntos! Ela meio que abre o nariz assim! Essa é você, Lizinha! Tudo bom? Ai, nossa! Eu tava muito em saudade quando tem gente pra se ver! Tá! Um beijo, vai! Verdade, né? É! Concordo com o que vocês estão falando! Você, você... Como é que é seu comportamento? Aham! Entendeu? Entendeu? Eu concordo super com o que vocês estão falando! Eu acho que a falsiane, assim, o comportamento dela é aquela que, tipo assim, ela fica do seu lado ali, mas ela fica só aqui, ó! O ovo de aberto! É! Ó! E as vezes, muitas vezes, com a matraca fechada! Tá aguardando! Aí, lá na frente, você chega assim, na amiga verdadeira, amiga verdadeira, fala... Amiga! 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 Comentou com a amiga que é amiga amiga? Porque é minha amiga! Que é isso aí! É verdade! Aí você já pega, você falou... Aquele dia já tinha percebido que a falsiane tava ali assim, ó! Cara... 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 Aí você já percebe, né? Aí você confirma! Mas a falsiane se entrega, gente! A falsiane não dura muito tempo, não! Não dura mesmo, não! A máscara cai, meu amor! Não tem jeito, não! A gente não consegue ser, por muito tempo, uma pessoa que a gente não é! Eu, falsiane! É muito importante! Gente, é importante! É o amor! É que é feliz! É! E não ser a falsiane! Não ser a falsiane! Não ser a falsiane! Não ser te inveja dos outros! Saber que confiar! Com a felicidade do momento! Amiga! Você tá me cutucando por quê? Amiga! Tá me cutucando por quê? Tá achando que eu sou touch queen? Nossa! Eu acho que viajar bom! Ai, graças a Deus! Foi muito show! Foi engraçada essa! Parabéns! É importante ser sincero! Ser sincero! É sinceridade! É sinceridade com o coração! E com cuidado! Tem que ser sincero! Mas falar com amor! O que foi, querida? Tá sentindo uma escolhida da tua irmã? Não, não! Tô só vendo a falsidade rolando aqui! Ah! Olha essa coisa! Você não pode falar! É! Tô sentindo o cheirinho, ó! O que? Você tá dando esse seu papel? Ai, gente! Você não quer mais falar como você, amor? Vou ser sincero! Você te sentou! Eu já falei pra Mari, eu falei, miga, você tá fazendo muito bem as pessoas nesse quadro! Porque as pessoas estão se descobrindo! Isso é lindo, porra! Ai, eu tô! É bom a gente assumir quem somos! De verdade! E a gente aceita! Sabe o que é? Não! Quando a gente fica miga, a gente fica meio igual nem miga! É, miga, a gente fica parecendo! A gente só não quer ficar igual essa miga! Essa miga, porque essa miga ela é o quê? Essa a gente não quer! Ela é de mim... Ai! Ai! Gente, muito obrigado por ter assistido o quadro! Aaaaaaah! Caraca! Caraca, que surpresa! Nossa! Que surpresa! Aosian! 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 Era tudo que ele queria! Oi! Eu quero dar uma sarrada com mulher! Eu quero dar uma sarrada com mulher, gente! Eu quero dar uma sarrada com mulher, gente! O nosso quadro! Brinta! Brinta a família! Brinta a família! Ela sarrada no ar! Quente! Brinta a família! Ele adora malgência! É isso! Parabéns, Carla! Obrigado, querida! Arrasei, viado! Ai, desculpa, gente! Deixa eu levantar aqui! Ai, amiga! Estou levantando ainda! O bagunço do cabelo! O bagunço do cabelo de quê? Porque foi difícil não arrumar, né, miga? Foi, miga! Gente, espero que vocês tenham gostado! Bianco! Carlota! Ai, olha! Esse quadro não tinha como estar mais divertido! Muito obrigada por terem assistido! Espero que vocês tenham curtido muito o vídeo! Não esqueça que o seu joinha é muito importante, né, miga? Muito! Gente, se você gostou do vídeo também, clique em gostei! Não esqueça de comentar aqui embaixo com as sugestões! E se inscrever no canal de Mariana! Se inscreva! Vai dar um milhão de seguidores! Fazer uma festa! Tchek! 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 Eu vou te Cremilda na sua festa! É o quê? Você me chamava de Cremilda na festa! Tem que ir mesmo! A gente faz coreografia no palco! Fechou? Fechou? A gente faz coreografia! Tá comprometido o negócio aqui! Fechou! Nós três! Arrasamos! E nós tentamos a Anitta! Obrigada, Carlos! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau, mulher! Tchau, gente! Espero que você tenha gostado, tá? Eu adorei! Não! Tchau, gente! Tchau! Tchau, tchau! Nossa, eu tô também. Já tô na boca.